Música Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que responsabilizou pais de menor que causou acidente de trânsito a pagar indenização à vítima. Os ministros da terceira turma do STJ julgaram um recurso especial que buscava mudar a decisão de segunda instância, que obrigava os pais do menor e a empresa proprietária do veículo a indenizar a vítima de trânsito. O acidente envolvia um menor sem habilitação. Após ingerir bebida alcoólica, ele teria sumido a direção do carro que pertencia à empresa da família e causado o acidente de trânsito. O caso foi em Santa Catarina. A vítima era um amigo da família que estava no banco do carona e por conta da batida perdeu parte de um dos braços. Os pais do menor e a empresa foram condenados solidariamente a pagar indenização de 30 mil reais por danos morais e o mesmo valor por danos estéticos. Eles também devem pagar metade das despesas médicas comprovadas e gastos com a recuperação, além de 765 reais por mês a título de lucros cessantes, pelo tempo em que a vítima ficou afastada do trabalho. No STJ, os pais do menor e a empresa alegavam que houve culpa exclusiva da vítima, já que apesar de possuir habilitação, desrespeitou as regras de trânsito ao não usar o cinto de segurança e entregar a direção do carro a um menor sem carteira de motorista. Essa advogada explica que, neste caso, se aplica a culpa concorrente. Ela se dá quando as duas partes são culpadas, tanto a vítima quanto o agressor, no caso. Então, quando os dois são culpados, será diminuído o valor da indenização, porque será indenizado no valor proporcional à culpa de cada um. A relatora do recurso, ministra Nancy Andregue, confirmou a condenação e destacou a jurisprudência da corte em relação à responsabilização objetiva e solidária do proprietário do veículo por atos culposos a terceiro em acidente de trânsito, mesmo que o condutor não seja empregado ou preposto. De acordo com a ministra, os autos comprovam a culpa grave do menor, que dirigia acima do limite de velocidade após ingerir bebida alcoólica e apresentava despreparo para conduzir o carro. Quanto à responsabilidade dos pais, a relatora destacou que, apesar de a responsabilidade civil ser individual, cabe aos pais reparar os danos causados pelo filho menor, conforme prevê o Código Civil. O que eles tentaram fazer foi alegar a culpa exclusiva da vítima, dizer que o menor não foi culpado, mas qualquer condenação que o menor sofresse, os pais responderiam.